Olá, viva! Bom dia, Gonçalo. Muito mais parabéns, atleta, ciclista de BTT e estrada, não é? Que paixão é esta? Quando é que começou isto? Sei que bem cedo, naturalmente que uma bicicleta que foi oferecida, provavelmente, e depois nunca mais deixaste de talar, hein? Sim, verdade. Aos 4 anos o meu pai ofereceu-me uma bicicleta, onde fiz vários passeios, cicleta. Sim, claro. Mas passeavas de uma forma normal, como todas as outras crianças. Com ele. Começaste a perceber de um gosto especial em relação aos outros, porque andavas mais horas, porque dedicavas mais horas à bicicleta que os outros, ou não? Sim, é verdade, andava com eles, acompanhava-os, bastante mais novo. Aos 6 anos comecei a iniciar a competição, comecei a ter resultados. Aos 6 anos, por tua iniciativa ou porque o pai achou que, de facto, tinhas mais jeito? Tinha jeito, eu gostava bastante do ciclismo e do BTT e daí, aos 6 anos, começaram a competição. Portanto, a partir daí, foi sempre a subir e a ganhar vários prêmios. Portanto, o que dá, naturalmente, ainda mais força para continuar a pedalar. O que vais ter que me explicar é, que não é comum, digo eu, não sei, mas depois o especialista ia dir-me-ás, no que diz respeito ao ciclismo, alguém que faz BTT, e depois quero saber o que é o BTT XCO, não é? XCO. XCO, não sei se fosse XCO, nada como não percebo nada disso, XCO, ainda mais difícil de dizer, e a estrada, tu concorres nas duas modalidades do ciclismo? Sim, faço as duas vertentes, mais focado no BTT, a estrada é um trabalho principal a nível de quilômetros, tenho feito, comecei, iniciei na estrada aos 6 anos, com o BTT. Ah, portanto, começaste pelo ciclismo na estrada? Sim, em uma escola, que foi a Silvia Vinhadrapo. A partir dos 12 anos, 13, comecei a iniciar o BTT, a competição, Taças de Portugal, Campeonatos Nacionais, e foi daí que iniciei o BTT. E como é que é possível conciliar estas duas vertentes do ciclismo? Porque é um jogo que exigem, da tua parte, esforços diferentes. Sim, é complicado, mas uma vertente completa a outra, o BTT é mais a nível técnico, a estrada é o volume, quilômetros, que no fim, juntando as duas, é um bom trabalho. Quantas horas por dia dedicadas ao ciclismo? Depende do dia, há treinos de 4, 5 horas, ginásio à tarde, aproveito para agradecer também ao E-Fitness na Madalena, que me tem apoiado ao longo destes anos, e é esse trabalho que tenho feito. Muito bem, estamos a ver algumas fotografias, cá está, neste caso, a Vitória na Taça de Portugal, de resto, só este ano, para terem uma ideia, júnior segundo ano, neste 2012, vice-campeão nacional de ciclocross, outra vertente, portanto, o meu amigo não para, seja qual for a vertente, onde tiver duas rodas, onde tiver duas rodas, está lá o Gonçalves. Mas, vice-campeão nacional de ciclocross, vencedor da Taça de Portugal XCO, campeão nacional XCO, vencedor do troféu Objetivo Olímpico, também na Volta a Portugal, em Bicicleta Júnior, 11º classificado, e ainda na 3º classificado na Taça de Portugal, DHU, que será a outra modalidade. A Zónia Lourbano. Portanto, o meu amigo não para, onde tiver duas rodas, está lá eu, mas sem motor, duas rodas sem motor. É complicado praticar, nomeadamente o BTT, em Portugal ou não? Sentes muitas dificuldades? Já teve pior, a nível de patrocínios. É preciso engariar patrocínios para irmos a provas internacionais, também para evoluirmos. Cá em Portugal, penso que já está num patamar máximo. Agora ir lá para fora e explorar, tendo a obter resultados. Agora, convém dizer que estamos todos a contar contigo nos próximos Jogos Olímpicos. Que responsabilidade é esta? Espero bem que sim, que seja convocado. Também há mais atletas com grande nível. Eu espero estar lá a dar o meu melhor, como sempre fiz. Mas que responsabilidade é para que as pessoas percebam que estás integrado no programa Olímpico, não é? Sim, é verdade. Portanto, agora o que é que tens que realizar? Provas vão ser realizadas. Depende muito dos teus resultados agora, não é? Claro, temos de ir a provas lá fora para obter pontos para irmos aos Jogos Olímpicos. Esse é o sonho maior, não é? Sim, o principal objetivo. Para além dos Jogos Olímpicos, que objetivos tens tudo dentro destas modalidades? Para além de seres, desde já, um divulgador da própria modalidade, e digo eu, em nome do Presidente da Junta da Freguesia, um exemplo para os madalonenses, o que é sempre bom, há pouco falava no outro exemplo no que diz respeito ao ciclismo, é sempre bom ter estes exemplos, então jovens, dentro do desporto, na freguesia, porque servirão, naturalmente, de exemplo para outros jovens para praticar desporto. Mas, para além da promoção da modalidade, é uma modalidade que vai ganhando cada vez mais adeptos. Sim, é verdade. A ida do David Rosa aos Jogos Olímpicos elevou bastante o BTT este ano. E penso que, com o nível que temos, podemos evoluir muito mais. Agora, boas notícias para a freguesia, onde o Gonçalo é fregues, isso bem, é um madalonense, portanto, tem a ver com o facto de, cada vez mais, não só na freguesia em que resides, mas diria que em várias freguesias de Vila Nova de Gaia, se nota a bicicleta, não é? Sim, também ajuda a praia, os passadices, tem ajudado nisso tudo. Podemos te encontrar por ali a fazer os passeios ou não? Sim, várias vezes. Mas aí é só passear? Sim. Não é treinar? Não. Aí é só passear. Portanto, para além do meu amigo treinar 4, 5 horas, ainda de vez em quando há os passeios de bicicleta. Fazes mais alguma coisa, Gonçalo? Não. Porque é uma vida dedicada às duas rodas. A tua infância foi sempre com um olhar muito atento para a bicicleta? Sim, sempre acompanhada da bicicleta. Tens sempre, tens essa ideia desde pequeno? Sim, eu percebo. E maltas também. E motos, pois, lá está. É tudo a duas rodas ali. É tudo a... Qualquer dia, encontramos-te numa prova que pede um autocross. Óbvio. Pois claro, o dia destes será. Não treinas na freguesia? Não, não temos serras ali. Passo pela freguesia em estrada, mas BTT treino na Serra de Canelas. Troca, ok. Seu presidente, vim comendo lá uma serra. Puxa, vou pensar nisso. Junto ao mar, vamos ligar ao mal. Agora começa a pensar nisso e a ter alguma coisa. E eu queria só neste...